Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Anitta está grávida? Boninho vai sair da Globo? Então, fica até o final que a Lene revelou várias e várias bombas nesse vídeo. Peço que assista até o final, hein? Roda aí! Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Quase que eu não faço a live. Quando estava perto de entrar aqui eu senti um medo tão profundo dentro de mim. Sabe quando dá aquele frio na barriga, na gente? Uma coisa estranha? Foi esse sentimento que eu senti. Quase que eu não faço. Eu ia avisar que não ia fazer. Muito estranho, um medo profundo. Como se alguma coisa ruim fosse acontecer. Agora eu estou melhor, mas antes de eu entrar eu comecei a sentir um frio. O coração acelerou muito e aquele frio na barriga, muito esquisito. Alguma coisa vai acontecer. Tenho certeza que meu tio vai aparecer para mim. Ele quer me avisar de alguma coisa. Encantos. Agora eu estou bem. Estou bem melhor. Encantos. Foi ruim. Sensação estranha. O coração acelerando. Alguma coisa vai acontecer. Está sem som? Vocês estão me ouvindo? Estão falando aqui que está sem som? Vocês estão me ouvindo normalmente? Ou não estão escutando? Pode me falar empoderada mulheres. Entrou também. Tomei água. Já tomei, Renato. Vocês estão me ouvindo aí? Tem uma mulher que está falando que está sem som? Só me confirma aí. Aí está normal, então. Joana, obrigado, viu, Joana? Muito obrigada. Você só não prospera mais, você abre muita boca. Devia aprender a fazer mais silêncio. Infelizmente, minha filha, a maldade humana está no coração. E o coração dos outros é a terra que ninguém anda. Ninguém anda. Às vezes, aquele que está do seu lado está passando contra você. Tá bom? Hoje tivemos as previsões, né? Não, eu postei uma previsão sobre a Anitta. Dona Anitta vai ter uma surpresona aí. Espero que segure, mas pelo que eu vi, infelizmente não vai segurar não. Ela vai tomar um susto. Ah, mas a Anitta usa a Dio. E daí o Dio falha? Uhum. Falha sim. Boninho, vai cair da Globo? André, boa pergunta, boa pergunta. E olha o que vai. Mas eu não vejo como o Boninho saindo como convite para uma outra TV, mas sim por problema de saúde. Oi, gente. Tudo bem? Cheguei, cheguei. Vamos começar a nossa live? Eu liberei todos os comentários. O do louco está aqui. O do louco é o cara que vende os copão. Ele faz um... Como que é aquele lá que eu gosto de tomar? O gin. O gin dele é bom. Muito bom. A Márcia Narciso 59. Tudo bem com você? Estou um pouco sonolenta, porque tem que fazer os mantras aí de vocês e acordar seis horas da manhã, fazer caminhada, que eu voltei às atividades das caminhadas. Tinha parado, aí voltei a fazer novamente. Tirando isso e outro pequeno problema que tive hoje, que é a dor. Oh, meu Deus. A dor da guarda, babá. O problema que eu tive hoje, mas já resolvemos boa tarde. É para isso que existe advogado, é para isso que existe delegado e a justiça. Né, Berlim? Eu sei que vocês estão aqui na minha live. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre esse assunto também. Quando você vem para o Rio de Janeiro? Logo, logo. Logo, logo eu estou no Rio. Logo, logo eu estou em Brasília também. É isso. Mulher, sai daqui. A Duda fica atrapalhando a minha live. Alguém aqui se habilita a adotar a Duda? Eu vou colocar a Duda em... Como que fala, né? Doação, né? É, eu vou colocar a Duda para a doação. Eu não estou nem... Se tu tem 19 anos, eu quero me livrar de tu. Quem quiser adotar a Duda aqui, deixe seu telefone, nome completo. Lá no meu direct que eu vou entrar em contato. E aí? Vai nada. Cadê? Aparece Duda. Olha que estão te chamando. Ela está só a cara da derrota que ela disse. Porque a cidadã... Mãe, eu posso sair numa festa? Falei, pode. Sabe que hora que a bonita chegou? Ela e a Ludmilla Ketlin. Né, Ludmilla Ketlin? Gente, boa noite. Olha a cara de pau. Está acabadinha, bichinho. Chegaram às 5 horas da manhã. Quem quer me adotar? Pode adotar, gente. É sério. Estou falando sério. Pode adotar. Quando for falar do Berlim, fala que eu mandei o Berlim também. É, mas gente, não é o Berlim da La Casa de Papel, não. Aquele ator ali é maravilhoso. É o idiota que gosta de ameaçar o filho dos outros, né? Falando um monte de asneira. E o boletim de ocorrência já foi feito, tá? Berlim. O outro deve ser o Berlão, né? Que é o Berlim, o Berlão e as Berlonas. Que adoram ameaçar os filhos dos outros. Né? Todas as conversas foram gravadas da sua ameaça. E da sua amiga, né? Que também ligou avisando. Você estava tudo armado até os dentes pra matar meu filho. Tudo que acontecer com ele, a partir de agora, em Brasília, é responsabilidade de vocês, tá bom? Que fique bem claro isso. Porque o advogado foi com ele na delegacia e tudo. Inclusive, você até conversou com o advogado. Mas, Lu, muito obrigada, viu? Por você ter se colocado à disposição do meu filho, ter levado ele na delegacia e tudo certinho. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E o outro, eu vivia chamando ele por amorinho. Pois é, agora a família Morin tá junto. Entendeu? Então, assim, a justiça vai resolver isso. Vai resolver. Quem vive num mundo errado, não dura muito tempo. Só tem dois destinos, quem vive num mundo errado. Todo mundo já sabe qual é o destino. Então, a partir de agora, ele tá num lugar seguro, bem preservado. Eu já tirei ele de onde vocês sabiam que ele tava. Tá bem guardado ele. E o que acontecer com o meu filho, a partir de agora, já temos os responsáveis. Pra isso, a delegacia tem o boletim de ocorrência. Tá bom? Berlim. Né? Berlim. Berlim. Você acha o máximo? E que, coitado, mal sabe. Quem vai derrubar ele é a própria, né? Família maravilhosa que ele tem. Traficante não dura, não, meu filho. Não dura. Isso é um fato. Mas vamos lá. Né? O recado tá dado, que eu sei que tão tudo aqui. Porque se eu vou na TV, me acompanha. Se eu faço podcast, me acompanha. Então, vamos lá. Tá bom? Bom, amigos, opina aí nos comentários, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906-4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais! E você também pode chamar no DDD 21